Música De volta com 6 horas notícias, agora em Manaus 6 horas e 46 minutos A gente vai falar de uma situação complicada também que aconteceu aqui em Manaus Porque um jovem foi atacado por abelhas, é isso mesmo Isso aconteceu lá na zona norte da cidade E foram os vizinhos que prestaram socorro a um rapaz E levaram ele até um serviço de pronto atendimento O ataque foi nesta rua do núcleo 24 da Cidade Nova O rapaz, identificado como Manuel Gomes da Silva, de 19 anos Estava indo comprar pão, quando foi surpreendido pelas abelhas Foram os moradores que ouviram os gritos e socorreram o jovem Aí nós vimos o rapaz vindo, se sacudindo, se debatendo todo E foi chegando mais próximo, mais próximo E a gente viu aquele enxame de abelha em cima do rapaz Aí a gente tentou acudir, ele pegou o pano para socorrer E quando viu aquele enxame, estava tudo negro em cima O menino caiu próximo a esta sarjeta, onde foi socorrido pelos moradores Que ligaram para o SAMU, mas não compareceu ao local Eles levaram o jovem até o SPA Danilo Correia, aqui na zona norte de Manaus Depois de ser medicado, o jovem que é autista retornou para casa Com um quadro de saúde estável Os moradores reclamaram que também pediram ajuda do corpo de bombeiros Mas não foram atendidos Só que o bombeiro disse que não, que eles não viriam Porque não era a situação deles, que eles não resolveriam Que era para me ligar para a SEMAS, para o INPA e para mais um outro órgão E aí desligou A viatura só foi deslocada para o local Quando os moradores ligaram pela segunda vez A equipe não foi autorizada a dar entrevista Mas o comandante explicou que não poderiam fazer nada Porque a colmeia está dentro de uma área particular E eles não possuem autorização para entrar Os vizinhos possam avisar o dono da casa Para tentar chamar os bombeiros ou as SEMAS para fazer a retirada Porque por mais que esteja em uma área privada, uma área particular É complicado, a picada da abelha é muito perigosa Ainda mais se a pessoa tiver alergia Que bom que o pior não aconteceu com esse jovem, que ele está bem E olha, mudando de assunto O incêndio em uma oficina mecânica no bairro Jorge Teixeira Destruiu aí durante a manhã de ontem Dois micro-ônibus do transporte alternativo Que passavam aí por malnutrenção Eu estive lá junto com o cinegrafista Daniel Melo O corpo de bombeiros foi até o local, foi acionado E precisou aí utilizar três viaturas, né? Para combater ali as chamas Dez mil litros de água foram utilizados para apagar o fogo A perícia técnica da polícia vai fazer aí uma inspeção no local Para identificar as causas do incêndio De acordo com a família, aí talvez esse incêndio possa ser criminoso Até porque tem câmeras de segurança ali Próxima à oficina, câmeras dos vizinhos A própria casa, essa oficina funcionava ao lado da casa A dona da casa aluga essa oficina aí Tem câmera de segurança Essas imagens vão ser analisadas pela polícia civil Para saber se de fato esse incêndio aí foi de forma criminosa E olha, foram celebrados os 29 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente O tema foi lembrado durante uma audiência pública Que aconteceu na Assembleia Legislativa Crimes contra crianças e adolescentes nunca estiveram tão em evidência Quanto nos últimos anos Ainda mais com o avanço da internet Um dos mais comuns é a exploração sexual Por isso, como um alerta E até para comemorar os 29 anos da criação do Estatuto da Criança e do Adolescente O tema ganhou sessão solene na Assembleia Legislativa Nós sabemos que não só a educação Mas principalmente a participação da sociedade como um todo Os conselhos tutelares, as associações Todos nós precisamos ter zelo, cuidado E ajudar a manutenção da prevenção da criança De evitar que ela seja abusada sexualmente A violência doméstica que às vezes também acontece com crianças Titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente Joyce Coelho comemora a existência do ECA Mas reforça o pedido por respeito aos direitos da gurizada Temos muito a comemorar do avanço legislativo Da conscientização da população, da sociedade No que tange a valorização desses direitos Mas também temos que lutar para conservar os direitos Que já estão garantidos E lutar, né? E lutar para que a gente possa garantir Avançar cada vez mais Para que a gente tenha cada vez mais um cenário mais favorável Para o desenvolvimento da criança e do adolescente Considerado o maior símbolo dessa nova forma de se tratar A infância e a adolescência no Brasil O ECA inovou ao trazer proteção integral a essa população Que passa a ser vista em condição peculiar de desenvolvimento E com prioridade absoluta Pois é, né? E o ECA é muito importante Porque a gente tem recebido várias denúncias aqui na TV e Tempo Na produção do Seis Horas Notícias A gente tem acompanhado muitas situações De crianças que são abusadas De crianças que são estupradas Toda semana a gente acompanha casos Alarmantes aqui Inclusive no mês passado A gente chegou a fazer uma matéria Mostrando que mais de mil casos estão sendo analisados Pelas autoridades aqui de Manaus E muitas das vezes a família precisa estar atenta Porque os abusadores, as pessoas que fazem mal às crianças São pessoas próximas É um parente, é um vizinho Os pais precisam ficar atentos Eu sei que tem pai que trabalha Que deixa o filho sendo cuidado pelo avô, pela avózinha Ou deixa na creche Mas precisa estar atento Precisa ter essa comunicação em família Porque depois que isso acontece O trauma é pelo resto da vida A gente continua falando sobre esse assunto ainda A MEI Chapema vai trazer informações ao vivo De um caso de uma criança de 11 anos Que foi abusada Eu acho que é isso que ela vai trazer pra gente MEI, é isso mesmo Uma criança de 11 anos que foi abusada Conta essa história pra gente Pois é Juliano, é isso mesmo Um homem de 26 anos Foi preso suspeito de abusar dessa criança De apenas 11 anos de idade Ele foi preso lá no bairro da cidade Nova 1 Na casa onde ele morava Na zona norte de Manaus Depois de ter estuprado essa menina Duas vezes Ele teria estuprado na noite de domingo E na tarde de segunda-feira Segundo a mãe da menina Uma manicure de 26 anos também Ela contou a nossa equipe de reportagem Que ele teria conhecido a garota Em um jogo eletrônico para celular E que a menina estaria conversando Com esse suspeito Há mais ou menos uma semana Quando ele acabou atraindo A menina se passando por um adolescente Segundo ainda a mãe Ela depois que descobriu Que a garota estava conversando Com esse suspeito Ela teria tirado o chip Da menina do aparelho celular Foi quando no domingo à noite A garota acabou pegando Um carro de aplicativo E se encontrou com o suspeito Ali próximo ao terminal 3 Lá ele teria levado a garota Para a casa dele E teria estuprado duas vezes Na segunda-feira Por volta de 9 horas da noite A menina retornou para casa Também em um carro de aplicativo Segundo a mãe Ela estava sangrando E com fome E toda suja Foi quando a mãe procurou A delegacia Foi quando a polícia Começou a fazer buscas Aí pelo suspeito De apenas 26 anos Segundo a polícia A menina foi levada Para o Instituto Médico Legal Onde ela passou por exames E está tomando a medicação Contra o HIV Possivelmente hoje A delegada vai falar Sobre esse estupro Que aconteceu Agora nesse final de semana Contra essa menina De apenas 11 anos de idade Vale ressaltar aos pais Aí né Juliano Para que fiquem atentos Em relação aos seus filhos Para saber o que o filho está fazendo Se o filho tiver já um celular Ficar de olho Com quem ele está conversando Monitorar todos esses aplicativos A minha filha também tem 11 anos de idade E eu costumo monitorar Todos os dias Com quem ela conversa no celular Se ela tem algum aplicativo Se tiver Eu já tiro o aplicativo Justamente Porque criança Acaba se deixando levar Por essas pessoas Que tem má índole Juliano Eu volto com você Aí no estúdio Muito obrigado Meixa Pema Trazendo informações ao vivo Sobre esse caso Dessa menina de 11 anos Que acabou sendo violentada E olha A gente precisa realmente Ter cuidado Como pai Como mãe A May bem falou Bem pontuou Essa situação Precisa estar atento As redes sociais Das crianças Primeiro que criança Nem precisa estar na rede social Quando você vai montar Lá sua rede social Diz lá que tem que ter 18 anos Então Foi menor de 18 anos Nem tem que estar na rede social Celular e tablet É claro que tem os joguinhos Tem desenhos Videogame Mas também pode ser utilizado De forma negativa O celular pode ser uma arma O tablet pode ser uma arma Olha só o que aconteceu Através do celular A criança acabou se comunicando Aí com este Digamos Criminoso Que estava se passando Por um adolescente E não é a primeira vez Que a gente mostra isso aqui Na tela do 6 horas notícias Outras situações Parecidas também De gente tentando entrar Em contato com as crianças Se passando por criança Se passando por adolescente Fica atento Pai e mãe Nessa situação Porque celular É realmente perigoso Nesses casos E olha Segundo a pesquisa nacional Por amostra de domicílios Contínua Feita pelo IBGE Aqui no Amazonas Houve aí uma redução Na taxa de analfabetismo Em todas as idades Isso aqui em Manaus E em toda a região amazônica É o que a gente vai conferir Agora na reportagem Ter acesso à educação É um direito básico Do ser humano Mas ir à escola Todos os dias E concluir o ensino básico Infelizmente Não é a realidade De todos De acordo com a pesquisa Nacional Por amostra De domicílios Contínua No Brasil Em 2018 A média de anos De estudo das pessoas De 25 anos Ou mais Era de 9 anos E 3 meses No Amazonas O ensino médio Em todas as idades Aqui no Amazonas Segundo a PNAD A taxa de analfabetismo Da população Caiu em todas as faixas etárias De 15 anos Ou mais A redução Foi de 6,1% Em 2017 Para 5,8% No ano passado Entre 18 e 25 anos A queda foi de 6,7% Em 2017 Para 6,3% Em 2018 Na faixa mais problemática De 60 anos Ou mais A redução Foi de 20,4% Para 19,9% Este professor Acredita Que a redução Pode ser resultado De uma escola Mais preocupada Com a qualidade De ensino E de alunos Mais participativos A gente percebe Ao longo de mais de 20 anos De experiência Em sala de aula Que muitos fatores Envolvem Essas mudanças Família As políticas públicas Do Estado A mudança Nos currículos escolares A quantidade de tempo O tipo de aluno Que a gente forma Se é um cidadão Ou alguém Para o mercado de trabalho Então são muitas as questões Apesar da redução O Amazonas Ainda terá muito trabalho Para erradicar O analfabetismo É, tem trabalho Mas já dá Para a gente comemorar Notícia boa Para a nossa educação Olha, a gente quer agradecer Todo mundo Que está mandando as fotos Desde ontem Desde hoje cedo Aqui por 6 Horas Notícias Mostrando que está Acompanhando aqui A programação Da TV em Tempo E olha só A gente vai mostrar agora O Instagram Porque tem muita gente Também acompanhando a gente Pelas redes sociais E um bom dia Para você Que está dando um bom dia Para a gente aí Através do Facebook Um grande abraço A todo mundo do Facebook Olha aqui A nossa página no Instagram Você segue a gente Está aqui TV em Tempo Online Vai ali seguir Aqui já está seguindo E você pode acompanhar Os bastidores da TV em Tempo Os bastidores também Dos 6 Horas Notícias Acompanhar o nosso feed De notícias Acompanhar os nossos stories A gente sempre procura Colocar alguma coisa Interessante Do que a gente não mostra Aqui na telinha Mas a gente pode mostrar aí Através das redes sociais E claro Interagindo sempre com você Aí de casa E olha só Essa notícia boa para vocês Agora em junho A gente vem trazendo A audiência aqui Da TV em Tempo A gente se consolidando Aí com o segundo lugar A TV em Tempo Mostrando um grande esforço Aí né Para mostrar para você De casa Que a gente consegue Fazer algo com qualidade E é claro Tudo isso aqui A gente é feito para você E a gente só conseguiu Chegar aqui no segundo lugar Nesse patamar consolidado aí Graças a sua audiência Graças ao seu carinho Por você estar sempre Acompanhando a gente Aqui nas redes sociais E claro E claro Também A gente aqui Mostrando sempre para você A sua participação de casa Que claro É muito importante Bora mostrar as fotos Para você que está Acompanhando a gente Desde cedo Olha só Vamos colocar aqui no telão Quem que está acompanhando Aqui a TV em Tempo No 6 Horas Notícias Essa é a Ayla do São Raimundo Ayla Bom dia para você Toda sorridente Esse é o José Lá do Francisca Mendes Lá da Zona Norte de Manaus José Bom dia para você Gabriel Lá da Colônia Antônio Aleixo Gabriel Bom dia Obrigado pelo seu carinho Obrigado pela audiência Agora a gente vai para o São José Para ver aí a foto da Lucena Tomando café Olha só Fazendo inveja para a gente E a gente vai para mais uma foto Do São José Que é a Rosinete É isso? Indo para o trabalho Todo arrumado Olha só O óculos Maquiagem Cabelo Toda produzida Agora para finalizar A gente vai para o Alvorada Meu Deus Quem é que é essa coisa fofa? Arthur Bom dia para você Arthur Muito obrigado pela sua audiência Pelo carinho Já acordado A essa hora da manhã Olha só Muito obrigado pela sua audiência Obrigado pelo seu carinho A gente vai voltar a se encontrar amanhã Aqui na telinha da TV em Tempo Bom dia para você E até amanhã A gente vai primeiro a ver! Eu vou fazer o seu carinho A gente vai voltar a se encontrar amanhã E hoje eu vou fazer o seu carinho